Música Veja agora o que observar no céu esta semana a olho nu. No início da noite, podemos observar os planetas Saturno e Marte na direção oeste. Saturno está na constelação de Libra e pode ser visto até às 8 horas. Marte está um pouco mais acima, na constelação de Sagitário, e pode ser visto até às 10 e meia. De madrugada, aparece Júpiter a leste, na constelação de Leão, visível a partir das 2 horas. Música Nenhum outro instrumento revolucionou tanto o nosso entendimento do Universo como o telescópio. A combinação de lentes e espelhos nos permite enxergar mais e melhor do que com nossos próprios olhos. Não se sabe ao certo quem inventou o telescópio. As propriedades óticas das lentes eram conhecidas desde a antiguidade, mas as lentes antigas eram rudimentares demais para produzir imagens de qualidade. A partir do século XIII, as primeiras lentes de aumento começaram a ser fabricadas na Europa. Com o tempo e o aprimoramento técnico, surgiram as primeiras combinações de lentes côncavas e convexas. Logo se percebeu que ao se combinar essas lentes, objetos distantes pareciam mais próximos. No início do século XVII, surgiram vários modelos primitivos de lunetas na Europa Ocidental. Na Holanda, um fabricante de óculos chamado Hans Lippershey depositou uma patente de telescópio em 1608. Seu instrumento simples oferecia um aumento de três vezes. Provavelmente Lippershey não foi o primeiro a construir um telescópio, mas por ter feito este pedido de patente, é considerado o inventor deste instrumento tão importante, mesmo que a patente que pediu não tenha sido aprovada. As cientistas desta invenção se espalharam pela Europa, e vários cientistas tentaram replicar o instrumento de Lippershey, entre eles o italiano Galileu Galilei. Acostumado a construir instrumentos científicos, Galileu aperfeiçoou a luneta holandesa, e já em 1610 conseguiu produzir um telescópio com aumento de 33 vezes. Com esse instrumento, ele fez suas principais descobertas astronômicas. Na mesma época, o inglês Thomas Harris também fez observações telescópicas da Lua, mas foi Galileu quem ficou com a fama das primeiras observações astronômicas com o telescópio. No próximo programa, vamos conhecer o que Galileu descobriu quando apontou sua luneta para o céu. Até lá e seus limpos a todos! Tchau! 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 Tchau!